Saque da Joicinha, levantamento para a Priscila Agaró, olha que bolada que levou a Paula Pequeno, que força da Priscila, hein? Olha a repetição do lance, ela teve que virar ali a cabeça, virar o rosto, a bola bateu meio que no ombro dela, mas levou aquela bolada a Paula Pequeno.